Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Muito bem-vindos a mais um Lista 10 ao Super, que vai ficar todos os dias, meio-dia. Nossa, você falou tudo torto, hein? Mas beleza. Bem, se você não quiser perder nada... Ah, não, não, isso aí eu não consigo, desculpa, velho, eu não consigo. Não, tira esse negocinho. Não, é aqui, senão fica manga de bruxa. Tira esse negocinho do peito aí, cara. Que coisa horrível, você não tem... Para com esse negócio, cara. Para com esse negócio, para quem não sabe, isso aqui é coisa de... Podzinho. É, fumar uma pendrive, tá ligado? Tá bom, vai, pronto. Para com isso. Vai logo! Vai, então faz a sua parte. Vai, dá um corte, vai, Ditor. Não. Bem, se você não quiser perder nada, nenhum outro Lista como este maravilhoso, corre aqui embaixo, se inscreve no canal e já deixa o seu like. O tema de hoje é 10 carros descartáveis para o segundo dono. Isso, muito bem. Então, galera, se inscreve aí, deixa o seu like. Eu sei que esse gordinho não merece muito, mas pelo canal, vai, por favor. Vamos lá. Em primeiro lugar aqui... Discord. Eu também discordo. Honda Civic, é um SE, esse? É um SE azul, pintado. Pintado? Com certeza. Como é que sabe que é pintado? Olha o brilho disso, que é pintado. Não sei não, meu cara. É pintado. Não sei. Pode ser um tech wrap, pode ser um material ótimo. Pode, não, é pintado. Então vamos lá. Passando aqui as fotos. Um SE por 150 pau, eu já vi esse carro, esse carro é turbo. É tudão, é tudão, né? Maravilhoso. Olha lá o intercooler. É, o intercooler ali na frente. É, legal. Ó, kitzinho Mugen. Mugen. Eu não sou muito chegado em aeros. Eu não ligo, mas eu acho bonito. Legal. Gostei das fotos deitadas, né? Isso é um novo... É uma perspectiva, é uma questão de perspectiva. Legal, legal. Bom, ele está cobrando 150 mil reais. Vamos ver aqui o que ele vai... Ó, o pico que ele está... É, o cara está... O cara está bem, o cara está bem. Vamos lá, próximo não, mas vamos lá. Desce aí, desce aí. Então, aí a gente cai naquele problema, certo? Qual que é o problema de carro preparado, cara? Geralmente você não consegue jogar tudo para o preço do carro final, cara. É. Mas assim... Assim, quem prepara carro tem que ter essa consciência. Eu sei, a gente vive disso, a gente sente essa dor, mas quem prepara carro não é difícil. Eu não sigo essa filosofia, mas eu concordo. Mas é difícil, cara. É difícil. Você tem que vender isso aí para um super entusiasta, certo? Um cara que é mais frisinho jamais compraria um Civic Si. Ah, não. Óbvio, óbvio, óbvio. É, quem quer um negócio montado que sabe que vai gastar muito mais do que esse valor para montar exatamente o que tem aqui, porque esse carro para ter 700 cavalos vai ter câmbio forjado também. É, deve ter. Então, um câmbio gasta 20, 25 para forjar câmbio de S1. Não, ele gastou. Um turbo forjado gasta 70. Um monte de obras, mas ele gastou. É, você gastou sem pau fácil. O problema é que esse carro, cara, de novo, é um carro de R$150 mil, muito preparado, que pode dar algum chabuco que será caro na sua mão. Então, beleza. Próximo. Uma C... Mercedes-Benz C63 AMG. É, já é facelift essa. Essa já é facelift, eu gosto. Eu gosto. Essa frente é linda. Linda, linda. Roda preta, acho que apaga um pouco no carro branco. Boa foto, hein? Consigo cortar a roda inteira do carro. Sabe por que os caras fazem isso, né? Por quê? Para não mostrar a placa. Ah, juro para você. O cara tem dinheiro para ter uma C63. Mas ele não sabe... Ele não tem discernimento para tirar a foto. Ah, ele está ali na placa ainda. Ah, não. Então, você tem... É... Bom, tivemos uma C63 aqui. Isso a gente pode falar com propriedade, que é uma bucha para o segundo dono. Por quê? Por causa do alto custo de manutenção desse carro. Dá muita manutenção? Não dá muita manutenção. Ah, robusto. É um 6.3 aspirado. É um baita do motorzão. Só que qualquer coisa que você for fazer nesse carro, a mão de obra é caríssima, porque não é qualquer um que mexe nesse carro. E as peças são extremamente caras. Para quem quiser ver a nossa C63 aqui no canal, clica aqui. É delicioso. É espetacular. Vamos botar o vídeo da manutenção. Que o Felipe fala quanto gostou. Sim. Vai lá assistir. Vocês vão se assustar, cara, com o valor do OS. É surreal. Eu não faço proposta, porque eu não tenho dinheiro para manter o tanque de combustível desse carro cheio. Nossa senhora, você é louco. Então, próximo. Nossa, que graça. Mini Cooper John Cooper Works. Tá, esse é um Cooper Works. Cara, R$210 mil, desculpa. Coupé Cabriolet. Tá bom, Coupé Cabriolet, mas é um motor 1.6, velho. Olha lá, rádio aduzão de óleo. Bonito. Nossa, cara. Olha o... Nossa. Bem legal, hein? A lanterna UK. Você viu ali na frente o... Lanterna UK, para quem não sabe, a lanterninha, ela tem um desenhinho ali com a bandeira da Gran Bretanha. Olha que lindo. Pô, legal. Tem dois radiadores ali, olha. É? É legal, hein? Olha, rodinho AZ. Com certeza original. Sim, com certeza. Tem um banco da... Sabelt. Sabelt. O cara fez um carrinho ali. Ele fez um track day. Ele fez um carro para o track day, né? É, tá aí. Fez um carrinho para o track day. Olha, o capô de carbono. Legal, hein? Caramba. O capô de carbono, pô. Velho, parabéns pelo carro, parabéns pelo projeto. Parabéns pela sua... O Power, é nóis. É nóis. Parabéns pela sua disponibilidade financeira e vontade de mexer num carro que nem todo mundo quer mexer. Olha. Eu sei que esse carro tem muito chão, já tivemos, como eu tava falando, já tivemos a oportunidade. Esse carro é muito gostoso de guiar mesmo. Ele é bem baixinho, ele é bem duro, é legal pra caramba. Teria. Próximo. Teria, fácil. Eu acho linda. Eu não sou... Ai, meu Deus. Eu tô sofrendo. Isso são fotos, meus amigos. Isso são fotos. Então, aqui nós temos uma M2, ela não é a competition, certo? Essa daqui é a BMW que tem um motor N55, certo? Que nem uma 335. Ah, bem, stage 2 em quanto? 340 de roda? 360? Não chega 360. Ô, louco. Não chega. Impossível. O N55? Só? Quanto chegou na sua? 360 de roda. Não, 350 de roda. É o mesmo motor. Muda nada. É o mesmo motor. Então, cara, é uma M2 com 360 de roda. Uma coisa que eu lembrei, tá? Você tá falando da M140 que ainda é nossa, mas ela só é nossa ainda. É, eu tô sabendo isso aí do Felipe. Mas beleza, velho. Mas ela pode ser de vocês, o link tá aí na descrição, irmão. E esse você vai assinar o contratinho. Esse é o tipo de carro que você vai assinar o contratinho que você... Você vai levar um carro de quentão pra cá. 500 cavalos. 500 cavalos. 468 cavalos nas rodas traseiras com... Traseiras, perdão. Com 86 kg a força na de torque. Eu tenho certeza. É muito improvável que você tenha tido qualquer experiência como aqui esse carro vai te proporcionar. É difícil. Então, o que eu falo? Baita carro. M2. Linda, maravilhosa. Maravilhosa. Mas só que toma uma carretada da M140. Se o cara gastar... Se o cara gastar 50 pau na NPL, mais a nossa oficina e tudo mais, ele continuará tomando uma carretada. Ah, eu acho que sim. Aqui, pra ficar foguete, é 6 de 3. Não tem conversa. Eu vou pagar nesse carro hoje. Sem pensar duas vezes, 265 reais. É bem abaixo do que vale. É bem abaixo do que vale. É, mas é o que eu queria pagar. Bem, próximo. Próximo. Só tiraria aquele carbono que ele botou no bolo. Que linda! Mas não dá pra ter, né? Enfim, uma 3, 1.4, das 8Y já. Bonita. 2023, creio eu, né? É bonita. 21, 22 essa. É bonita, mas, velho, desculpa, 280 pau em um carro 1.4, não consigo, né? É o preço da zero, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse câmbio já é melhor do que o câmbio 1.4? Esse já é o molhado aí? Esse é o dos sete marchas molhadas. Beleza. Então, não tem crônico nesse carro. Não, não tem. De câmbio, não. Mas é linda, mas não dá pra ter, velho. Não dá pra ter. Desculpa, não dá pra ter. Quem foi? O Matheus. O Matheus do 100-200, do Race 100-200, gravou uma 2.0 original, acho que só com downpipe e filtro box ou intake, sei lá. O carro não dá 2.0. Ele foi medido 100 a 200 do carro. O carro não dá 2.0. 1.4? Não. 2.0. Original, com downpipe, escape e intake. O carro não dá 2.0 na pista de avião lá que ele puxa lá em Ribeirão Preto, sei lá onde é. Eu não sei porque esse carro é uma bomba na mão do segundo dono, porque vai demorar pra chegar lá, porque custa um dia de ele tá pau. Porque eu discordo também dessa lista. Eu discordo. Cara, beleza. A gente não vai falar, a gente não vai expor ninguém que tenha feito essa lista aqui. O nome dele é Zopa, trabalha pra gente. Próximo carro, por favor. Tu brincando, Zopa. Ó. Nossa, que bonito. Isso, é CVT, é isso. É, que nojo! Ó. Desculpa, velho, 150 pau é lindo. Mano. É um bibelô. Beleza. Você tem a nossa garagem maravilhosa. Aí você... Ah, 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 ah. Não, beleza, tá bom, pode zoar. Pode zoar. Eu não tenho fôlego pra fazer isso. Tá bom, tudo bem. Beleza. Esse carro, você não pode fazer preparação desse carro, que realmente o câmbio desse carro, ele vai te deixar na mão. Não foi construído para ser um carro esportivo. Foi feito pra você ter um carro seguro. Ele é 4x4, integral, ele é legal pra caramba. Eu teria de daily car. Teria de daily car. Sem fazer nada. Não faria nada. Mentira, eu só coloquei um espaçadorzinho e daria um tominho. Só. Porque ele é maravilhoso, velho. Mas, de fato, esse carro tem um problema crônico em câmbio CVT quando você faz qualquer alteração de performance. Próximo. Vamos falar de carro agora? Aê. 10, 3. 50 pau. Top. Isso é bomba. Isso é bomba. Isso é bomba. É, isso aqui deixa um dinheiro lá no cima. Isso deixa uma grana. Tem, ó, o cliente buscou ontem. O da corrente. Foi do kit da corrente, que fez o cabeçote. Fez o cabeçote. Fez o cabeçote com a gente, trocou o kit corrente, fez tudo. Ele é um cara que não mede esforços pra deixar o carro top. Legal. Dono. Carro com dono. Dono. Ele também tem uma série A45, ele tem outros carros. Esse aqui é o brinquedão dele. Legal. Ontem ele deixou uma S de 14. 14 pau. Cabeçote, kit corrente completo, um monte de coisa ele fez no carro. E o carro não tava horrível, tava fumando um pouco. Eu acho bonito esse carro. Eu acho muito legal. A gente tá falando de um motor 1.6 THP aqui, turbo, né? Manual. É um puta carro legal. Tá. Estamos falando muito de cliente, muito de oficina. Cara, se você quiser agendar a sua revisão pro final do ano, esse é o momento de você entrar em contato com a nossa oficina. Se não, você vai ficar três meses na fila de espera lá, tá? Então, estendo aqui meus parabéns pra equipe, os caras são 10. Mas então, corra. Link tá na descrição aqui e já agende a sua revisão pro final do ano pra você ficar tranquilo. Exatamente. Olha lá. Jetta 2.0 Comfortline. É um 2.0 aspirado, fluxo cruzado. Não é um carro ruim, mano. Cara, não é um carro ruim. Não é. Não é um carro esportivo. Não é também. Não é. Por essa grana dá pra pegar um TSI, só que é que tá, né? Aí machuca. Velho, mas aí, vamos lá. Você tem 50 pau pra gastar num Jetta. Você vai pegar isso daí com 47, vai soar 3 pra você fazer a manutenção desse tancão de guerra aí. Ou você vai pegar por 50 pau. 50, gravado um TSI. Você não tem grana pra fazer a manuta, velho. Quanto você gasta numa revisão de 150 mil quilômetros num TSI, velho? Pode gastar 8 a 10 pau aí com troca de todos os fluidos. Isso é revisão. Também a lateral que tá vazando. Isso é revisão. É base. Isso é revisão. Não tem senzinhas assim que uma revisão, zona larga 10 pau. Entre pegar um carro mais novo, com motor menor e mais básico, eu vou de jetão. Ah, é. Tem essa. Você pode pegar um carrinho desse, ó, 45 conto. Não tem nada hoje em dia com 45 conto. Não, não tem nada. Não sei nem o que falar. Eu não sei qual é a outra opção. Eu também não. Bem, antes de qualquer coisa, vocês concordam ou discordam dessa lista? O que vocês acham que também deveria estar aqui? Talvez com uma boa indicação de vocês aqui, de bons carros. Se esse vídeo for bem, a gente faz outro com os carros de vocês. Boa. Vem aí na descrição. Não, nos comentários. Boa, boa, boa. Próximo. Então, esse cai um pouco no mesmo problema. Não é a traseira? Não, não é. Esse aí não é o último? Não, não. Muda muito o farol ali. O farol da frente também muda. Mesmo problema do DS3. É um carro que caiu na mão da meninada, né? Da molecada que mói mesmo. Mas aqui é outra pegada, né? Não, esse carro é muito mais robusto. Assim, não é que é robusto, velho. Ele é aspirado. Ele é aspirado. Então, assim, ele tem menos chance de dar BO de problema do que os motores turbo. Eu acho bonitinho, velho. Eu gosto desse carro. É, eu lembro desses carros sendo vendidos por 43... 44 pau. Eu também. Ele vem com um Pará de Esportes 4, um pneu bom pra caramba já, de fábrica, Michelin. Se você precisar de pneu, seja Michelin, seja qualquer outra marca, cara, pneustore.com.br, utilize o nosso cupom de desconto AUTO SUPER, vai te dar 5% de desconto em todo o site, em todos os pneus. E se você quiser comprar à vista ali, pagando no Pixel Transferência, você ganha mais 10%. E vira e mexe, tem promo de 12% ou 15% no Fixperto. Fixperto. Sempre acessem lá o nosso... Ih, meu Deus. Paramos até o mexer. Filho da... Não, mano, é um RS. Desculpa, velho. Perdão. É do Rio, né, essa porra? Não, é. Não. Vê onde tá? Não, não é. Bom, Volkswagen Up. Isso daqui é... O que é que ele tá rolando, velho? Cara, eu não tô acostumado a ouvir um complemento a esse carro desse lado. É muito bom, velho. Eu acho muito legal. Mas, de novo, perdão, cara. 68 mil reais eu acho muito dinheiro. Eu também acho. Mas que ano que é? 19? 20, ó. 19? É 20? Tá bom, velho. É 68 mil reais. É novo. Tá descontinuado e é muito, 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 muito básico, velho. É novo, mano. Dá pra você ver a porta do carro. Você vê a lataria da porta. Eu gosto dele. Eu acho muito legal a proposta do carro. Mas é muito caro. É muito caro. Eu também acho. 68 mil reais eu acho muito caro. Eu também acho. Mas esse é o mais novo. Tem um amigo meu vendendo um. 55 mil reais montadinho. Lindo. Stage 2. Azul. Legal. Lindo. Por 50 pau é barato. Legal, legal, legal. Bem, enfim. Não acho que isso é bomba. Tem seus crônicos. Tem seus BOzinhos. Quais são os crônicos desse carro aí? Nada. Tem que trocar com a rea dentada por tempo. Se eu não me engano, são uns 5 anos. E muita gente não bate a KM que eles indicam. Acho que é 100 mil KM. A gente sempre indica a troca antes. Claro. Porque é correia, não é corrente. É, se atropelar. E se quebrar, amigão, vou te falar. Eu acho que tem vídeo do Jairo, no canal do Jairo, falando que não dá retífico esses motores. Não dá retífico. Ele até faz, mas não fica legal. É, não. Tá? Não tem. Só tem que comprar um motor novo. Você tem que trocar o motor. Um motor parcial completo desse aí eu já vi a venda. 9 mil reais. Bom. Fechado, novo, lacrado. Parcelo que você... Só a parte de baixo? Não. Parcelo eu tô completo. Ah, o completo com o cabeçote? Com o cabeçote. Novo? Zero? Na caixa. Com barato. Era uma promoção. Mas se eu não me engano, sem promo era tipo 14. É por isso que o A7 pegou o Polo. Óbvio. A manutenção desses carros são baratos. Esses carros quando saíram, os 1.0, o Up, em especial, tinha a maior... Era o custo menor de manutenção do Brasil. Então, assim, hoje não é tão barato mais porque tudo ficou mais caro. Mas é um puta carro legal. Eu acho. Pós propósito. Pago 45. Próximo. Bom preço. Eu acho que acabou. Acabou. Bom, galera, é isso. Manda aqui nos comentários se vocês têm outras opções aqui pra lidar pra nossa galera. Tamo junto. Pra quem quiser relembrar, nós já tivemos um Up aqui no canal que é assim. Do Gui. Saudades, Gui. Saudades, Gui. Está lá na França, curtindo a vida lá doidado. Gui na boa. Clica aqui. Membros, conteúdos exclusivos, clica aqui embaixo. Quem não é inscrito, clica na bolinha, faz parte da família do Super ou tem uma super história que tem mais de 5 litros no seu carro. Valeu. Tchau.